Eita, eita, não entendeu nada né, vou traduzir, vou traduzir É, é, é os terroristas falando que é o podcast 004 Do Somália sucessada tá chegando É o maestro da putaria O foguete sem freio da favelinha Vai começar o podcast 004 dele, tá? É, esse podcast retende para tudo Carnaval, festa junina Ih caralho, até o ano novo de 2020 Até lá, vai ser falado Então aumenta o volume Aumenta, aumenta, aumenta Aumentou Agora sim, gostei Isso, tá anotado Pode aumentar, porque esse podcast vai parar tudo De ponta a ponta Isso, porque ele é bravo Terrorista Maestro É, o gestor da putaria Somália sucessada É, o nome do homem Então, agora com vocês E pra vocês Isso mesmo Podcast 004 Esse é o Somália sucessada Fê, rapaziada Naquele pique não tem jeito Demorou, mas chegou Podcast 004 Do Moleque Somália Mostro da favelinha Que você já tá ligado Pra começar do jeito certo Piquezinho do podcast 003 Vambora Aquecimento Parte 2, hein Vambora Tomalia Uh, uh Tomalia Ha, ha Tomalia Ha, ha Tomalia Tomalia Comi xota Comi xota Sucessada Vambora, vai Comi xota Come xota Sucessada Foda com ela Quero ver você trepar, mulher Trepa, trepa Trepa no banheiro pra sua puta Trepa no banheiro pra sua puta Tá começando, vai Faz a posição vai Na pica desce, na pica sobe Na pica desce, na pica sobe Na pica desce, na pica Quero ver você jogar em vai Podcast 004 Na pica desce, na pica sobe 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 Elas ficam de quatro Pica de quatro, pica de quatro Pica de quatro, pica de quatro Fica de quatro, vai Pica de quatro, pica de quatro Na pica desce, na pica desce 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 Sobe, 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 sobe Sobe, 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 sobe Sobe, 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 sobe Somália Mas uma braba não tem jeito Vambora vai Somália Somália Desce arrastando a bunda Vai jogando vai Desce arrastando a bunda Sobe empinando a bunda Desce arrastando a bunda Médico, medico, fosse com talento Estou oferrante, você percebendo Tá arritmado, tá arritmado 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 Vai descendo, vai Joga tudo, vai Tô arritmado, tá arritmado 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 Olha pra cara da nossa tropa Vai com o Rabiton, Muston, Bitton, 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 Muston Alô, Nita, show de magia Vambora, vai Vai com o Rabiton, Alô, Cíntia das Capetas de Magia Vai com o Rabiton, Alô, Cíntia das Capetas de Magia Tá arritmado, tá arritmado Ruhu na tua mente, vai Alô pitbull, seu puto Vambora, vai Valeu, meu parceiro, velho Torvik Valeu, meu parceiro, Thiago Silvestre Tá arritmado, vai Noto palia, noto palia агlet, vote, 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 vote Vambora, noto palia Quero ver, agora vai, na posição vai Que isso amiga, vai, que isso amiga, vem Quero ver Hi more Play, 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 play Socabi, 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 andai É com valia que elas querem Alô L&T Torvik É com valia que elas querem Vai passar na xerequinha Vai passar na perna dos cria Vai passar na perna dos cria Vai passar 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 vai Alô, patroa da beira do rio Alô, Churron Alô, parceiro, baby Alô, DJ Feijão Alô, meu mano baratão Mais uma braba não tem jeito Eu te pego de frente, o Somala te pega de lado Alô, de ouro Alô, 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 Alô Eu te pego de frente, o Somala te pega de lado Vai tomar sequência vai Eu te pego de frente, o Somala te pega de lado Alô, Alô, Fete, seu piranhão Essa aqui é foda Encostei ela na parede fazendo um amor gostoso Ela safada também é malandra, sabe do ritmo louco Ela ficou excitada, cheia de tesão querendo peru Ela pediu a pirroca na chota e o MC Fat que tacou no cu Ela pediu a pirroca na chota Ela pediu a pirroca na chota Vai jogando tudo vai Esse é seu momento vai Tá arritmado, tá arritmado Mais uma braba, mais uma braba Alô, MK, essa aqui tu esculachou, seu puto Sabador, bebê, hoje tem bailão Na favelinha joga o rabetão O Somala te taca forte De lá desse teu rabão Quer cachorrada, quer putaria Joga buceta na pica dos cria Alô, pra minha tropa Quer putaria Da favelinha Joga buceta, joga buceta, joga buceta Joga buceta, 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 joga buceta na pica dos cria Joga buceta, joga buceta, joga buceta, joga buceta, joga buceta, joga buceta na pica dos cria É o ixo que tu faz, novinha safado É o ixo que tu trepo, novinha e sei dó Os som bais machucar pi Me aqui no deima Os som bais machucar pi O som bais machucar pir Um som bais machucar pi Joga na fronte na favelinha Mas vou machucar hein Joga na frente menina Rebola os dois da pica De quatão De quatão De quatão De quatão Vai jogando vai Vai sensualizando, vai, podcast 04, mano somaliano De quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro Joga forte, afrontando as inimigas Vambora vai, tá arritmado Alô, Alex, só deixa forte Hoje eu vou brotar estete, rola o becete Vou passar lá no Alex, só o corte que ela espere Mas já diz naquele pique, eu não aguento se enlouquece Não desce, não desce, então desce Vem jogar na buceta, eu tô de chefe Vem jogar na buceta, eu tô de chefe Vai, meu bola pro pai, vai, vai Vem jogar na buceta, vem jogar na buceta Vem jogar na buceta, hoje eu tô de chefe Vem jogar na buceta, hoje eu vou brotar estete Vem jogar na buceta, vai rola o becete Vem jogar na buceta, porque hoje eu tô de chefe Vou passar lá no Alex, só o corte que ela espere Vem jogar na buceta, só o corte que ela espere Vem jogar na buceta, só o corte que ela espere Vem jogar na buceta, só o corte que ela espere Vai, meu bola pro pai, vai, 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 vai Olha, meu parceiro MC lateral, fechou forte Mais uma braba, mais uma braba AK-47 é o porte do homem Perfil brasileiro, arma israelense Antes de vir pra base tu fica de canto Marca dois minutos, olha, tu para e pensa E se tu brotar no pé, é só socadão Turuga é chato, braba na favela As piranha trepa, mas agora que não Essa aqui é foda Quero ver mulher, vai Os amigos vendendo e afirma e enriquece Os amigos vendendo e afirma e enriquece Hoje em dia é foda e linda ou amarela Alô meu mano, danadão Alô sagaz Piranha trepa, mas agora que não Alô meu mano, UFD Piranha trepa, mas agora que não Piranha trepa, 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 trepa Piranha trepe desce como eu vou no chão Postira piranha trepa, 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 trepa Postira piranha trepa, trepa, trepa Trepa, trepa, trepa Mais uma braba, mais uma braba Tenta da tretada, fica chapadinho, adoro fuder não Essa aqui é foda, te bota de lado que tu soca soca menos Alô MC Mires, deixa o fortão Bota de safada, me bota, me xinga, bate na minha cara Vai, bota com talento, vou deslizando Na tua vara a fumaça subiu, o tesão dobrou Soca aqui, soca, piroque não para Eu vou socar aí Bota com talento, vou deslizando Na tua vara a fumaça subiu, o tesão dobrou Soca aqui, soca, piroque não para Soca aqui, soca, 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 piroque não para Toca aqui, soca, piroque não para Toca aqui, soca, piroque não para Com essa cara de tralha aí eu só dou pra bandido Roça rocha, esfrega o bico Vem cá, toca, fica de trinca, minha buceta quer confio Tá arritmado, tá arritmado Tá solta pão nessa putona, me chama de safadona Bota tudo na mechota, enquanto a dana da te olha Eu travo na pica, sento o cabuceta Eu travo na pica, sento o cabuceta Xerequinha, desce e sobe Na picada, esfaixa preta Terequinha, desce e sobe Terequinha, desce e sobe Terequinha, terequinha, terequinha Oi, vai descendo, vai Oi, desce e sobe, desce e sobe, desce e sobe Vai Terequinha, terequinha, desce e sobe Na picada, esfaixa preta Terequinha, desce e sobe Terequinha, desce e sobe Terequinha, desce e sobe Na picada, esfaixa preta Quero é que me desce e sobe, alô, é que as mirtubini é presente Que me desce e sobe na pipa, que esporte a treta Dentro da tretada fica chapadinho, adoro fudendo a onda do bodim De quatro e de lado que tu soca soca, me deixa molhada Me deixa molhada, me deixa molhada, me deixa molhada Me deixa molhada, me deixa molhada, me deixa molhada Me deixa molhada, me deixa molhada, me deixa molhada Essa aqui é a fara, vai! Pra quem tá ligado! Show me o que você yo up Who say your love I'm cornin' you up to gettin' down 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 Where you gotta be no where to I'm Erinuted and I'm the新 bzw. Chinin' you out na pipa Boa Probleme O ao 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 Valeu, meu parceiro Besson Alô do Wig Alô PL Vambora vai Alô meu mano menos bom Essa aqui é foda, essa aqui é exclusiva Lá vem ela, toda assanhada Bebeu dois copão de whisky e já quer sentar pros caras Então vem sentando Então vem sentando vai É a tropa da favelinha Desce rebolando Você desce rebolando Então vem sentando Lá vem ela, toda assanhada Bebeu dois copão de whisky e já quer sentar pros caras Então vem sentando Então vem sentando Patroca da favelinha você desce rebolando Patroca da favelinha você desce rebolando Patroca da favelinha você desce rebolando Alô Jajau Alô Jajau, essa aqui é foda, vai Friselta da favelinha você desce Kollege somalha M 네가 Vambora vai, essa aqui é foda não tem jeito A lupa na tropa da VE, a lupa buda A lupa na tropa da LG VAMBORA VAI ALÔ THEO ALÔ THEO ALÔ THEO NARIZ Alô biche Fa sempre na puss em uma barota Fa sempre na puss em uma baruta Fa sempre na puss em uma baruta Fa sempre na puss em uma barata Pode fa sempre na puss em uma barata Oi vai fudendo vai Alô Agata Vamos lá, vamos lá 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 Mais uma braba, mais uma braba Já que tá aquecidão naquele pico E podcast já tá pegando fogo Alô meus quebradeira presente Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vai Opa, Rai! Arritimado, vai! Tá arritimado, tá arritimado, vambora vai! Aô, Danadão, presente, essa aqui é foda, vai! Opa, vai! Aô, Danadão, presente, essa aqui é foda, vai! Tá arritimado, tá arritimado! Vambora, vai! Aô, Danadão, presente, essa aqui é foda, vai! Vambora, vambora, vambora vai! Alô, novinha das favelinhas! Aô, Danadão, presente, essa aqui é foda, vai! Aô, Danadão, presente, essa aqui é foda, vai! Arritimado, arritimado! Aô, Danadão, presente, essa aqui é foda, vai! Aô, Danadão, presente, essa aqui é foda, vai! Aô, Danadão, presente, essa aqui é foda, vai! Vambora vai! Já arritimado! Alô, Gabriel de Magé! Vambora, vambora vai! Alô, 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 alô Alô, alô, alô Já que tá no ritmo ritmado, vamo nesse piquezinho aqui, ô Alô, 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 alô Alô, 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 alô Alô, 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 alô Alô, 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 alô Música Alô Thiago Fabuloso Música Essa aqui a foda vai, alô Tatati Valeu Zidane Valeu Maçã Alô Thiago Fabuloso Fica de quartão vai Vambora vai Valeu parceiro, Mateus Barraqueiro Do Valeu do Japão Somalia 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 Vem mulher Vem mulher Vem mulher Som 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 Vem 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 com a tropa da vel, vem Chama, chama Som Som Já que tá no ritmo louco Essa aqui é a saideira pra sair do jeito certo Essa aqui quando toca no baile para a porra toda Vambora Chama Loupa Aloupa 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 Mirim tá presente, vambora vai, um abraço também, vai rapaziadinha, de Madureira, vambora vai, vai sair do jeito certo Alô pra tropa de Caxias, de Pebetada presente também, vambora vai Liberdade, meu parceiro GJ, alô Menosinho GJ, alô Menosinho